Estou aqui na TV Câmara que está completando 25 anos. É aqui no Congresso Nacional que acontecem os debates que mudam as nossas vidas. E pela TV Câmara você pode acompanhar as principais decisões do país. Tudo ao vivo. Eu, Celso Rocha Santos Filhos, de São João dos Patos Maranhão, estou aqui em Brasília e estou ligado na TV Câmara, que é ligada em tudo que importa.